Os participantes da audiência pública destacaram a falta de ação do governo para combater a crise econômica. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, já são cinco anos, certo? Com uma agenda muito parecida de reformas estruturais, diminuição dos direitos trabalhistas, reforma da Previdência, contenção dos gastos de Estado, privatização da infraestrutura, redução dos investimentos públicos. A agenda só vai se aprofundando conforme o tempo vai passando. E os resultados não vieram. Então, talvez não seria o momento da gente pensar em alternativas? O Estado, por sua vez, tem compromissos que estão definidos na Constituição e tem um papel anticíclico muito importante. Então, exatamente no reverso desse processo, é que o Estado tem que sair à frente e principalmente privilegiar investimentos, seja em infraestrutura, em gastos sociais. Porque isso, além do efeito multiplicador, ou seja, o que é gerado por essa atividade, há o efeito demonstração, o que faz com que também os entes privados invistam. Tem uma certa narrativa de crise fiscal e crise política se retroalimentando. A gente incorreu em um sério perigo de entrar nessa situação. Ou seja, a crise política foi tão grave e ainda é tão grave, eu sinto isso, que a gente não tem como fazer uma discussão para chegar a alguns acordos para sair da crise. Em parte porque é um governo de confronto, que alimenta o confronto e não vem com propostas a discutir. A dívida pública também foi assunto do debate. Todo ano, nós temos a dívida, mais o juro da dívida, mais a amortização que não estamos fazendo e mais o déficit primário. Então, tudo isso aí é um em cima do outro, vai virando uma bola de neve e nós estamos crescendo a nossa dívida aí praticamente em progressão geométrica. Nós temos um gasto anual da ordem de quase 400 bilhões de reais com juros da dívida pública. De longe, o Brasil é que proporcionalmente tem o maior custo de rolagem da sua dívida pública. O Brasil, em comparação internacional, não é dos países mais endividados, mas é aquele que mais gasta proporcionalmente para financiar a sua dívida. Porque o país é o único, o Brasil é o único país do mundo que remunera títulos da dívida pública sem risco, com liquidez, a taxas de juros reais. Enquanto muitos países estão com taxa de juros zero ou mesmo negativa nos seus títulos de curto prazo, o Brasil continua pagando taxas de juros altíssimas. Foi um debate muito rico, do mais alto nível e sem a doença da ideologiose. Nós estamos vivendo, neste momento, a ideologiose, que é a doença da ideologia que produz o necro-governo, o governo da morte.